Música Puxando a fila, vai ele Zucca Zucca JP Racing Vamos que vamos Mais um dia de trabalho E aqui vem ele Gabi Andrigo Vamos Bresolim Concentratar Aí o pai do Bresola Léo Souza Rênica Pão pega, filho Pão pega Gosta disso Pepe Metei aqui Você aqui, cara Vamos dali, nada mudou Metei aqui Uruguai German Brad Anda muito, muito, muito Puxa Ruz Ó, o Aclim dos Estados Unidos Pá, não está O gringo tá zica Esquece Aí atrás dele aqui também Tem o Franco E o Renato Passa O Gil e o Catarote O resto da galera aqui Joaquim, Milhar O Bré 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 O resto da galera Então, rapaziada É mais ou menos Esses pilotos aqui do MX2 Gente cheio Pau pega Esquece, filho Boa sorte Vamos juntos Com Deus Vamos por aqui Vamos lá Se liga Estou aqui atrás do German de novo Ó, Garnona branca Esquece Provavelmente Eu acho que eles não vão querer Opa, opa, opa Todos eles aqui Poder eu fazer Fredão não quis ir Concentradaço Frank e a Vecchia Franzine aqui já Com atenção Com o Fred Olha lá O Nunca foi mesmo O bicho é bravo Olha lá Colocando o Nectar dos Deuses No tanque O Gabi O Drigo Está lá já Você que marcou o seu lado O Nectar dos Deuses E aí o Bresolim o Bresolim Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.